Meditação de Transformação Energética do Planeta Essa meditação é dedicada à transformação da energia do nosso planeta, compartilhando nossa presença amorosa e pacífica com nossa comunidade global. A felicidade e a unidade ajudam a formar o núcleo da abundância. Se criamos a visão do mundo que queremos, um lugar de amor, felicidade e prosperidade para todos em nossos corações, então assim será. Encontre uma posição confortável, coloque as mãos suavemente relaxadas no colo, com as palmas voltadas para cima e feche os olhos. Neste momento, dirija-se ao lugar mais íntimo do seu ser, o lugar da quietude interior, onde experimentamos a conexão com o nosso eu superior. Libere-se de todos os seus pensamentos e comece a se concentrar na entrada e saída do ar, na sua respiração. Em cada inspiração e expiração, deixe-se levar a um estado de maior relaxamento, comodidade e paz. Comece imaginando uma luz que emana do centro do nosso planeta. Todos nos reunimos em torno dele de mãos dadas. Esta luz esplendorosa que a terra reflete em nós, é o mesmo espírito e fonte de toda abundância que flui através de todos e cada uma das pessoas do planeta. Quando olhamos ao nosso redor, vemos multidões de pessoas de todas as nações, erguidas em unidade, sorridentes, esperançosas e inspiradas. Todos somos um. Vamos unir nossas intenções agora mesmo para maior compaixão, entendimento, felicidade, amor, equanimidade, paz e abundância. Uma comunidade mundial mais justa e sustentável. Lancemos nossas intenções ao campo unificado, permitindo que o universo se encarregue dos detalhes. Agora, inspire lenta e profundamente pelo nariz, repetindo em silêncio o som SOU. Logo, exale lentamente pelo seu nariz, repetindo em silêncio o som HUM. Continue fazendo fluir sua respiração suavemente, repetindo o SOU ao inspirar e HUM ao expirar. Quando você se sentir distraído em seus pensamentos, por sensações do corpo ou sons do ambiente, simplesmente retorne sua atenção e continue repetindo mentalmente o mantra SOU HUM. Por favor, continue com sua meditação. Eu tomarei conta do tempo e ao final, você me escutará tocando uma suave campainha para avisar que é hora de parar de entoar o mantra. Sol, HUM. 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 E chegou o momento de deixar de repetir o mantra. Escompa. HUM. Escreva a sua consciência novamente ao seu corpo. Escreva o ego. Sol. Sol, HUM. Sol, HUM. Obrigado por ter feito parte dessa transformação global Nossa visualização compartilhada para a abundância e para o bem-estar global Para mim foi um privilégio ter lhe guiado e ter te ajudado a despertar seu conhecimento interior E a realidade de que todos somos inerentemente seres espirituais e de abundância Ao continuar a sua jornada, ao contemplar o silêncio do seu coração Continue sentindo essa conexão compartilhada com toda a humanidade E desfrute do seu desejo natural de dar, receber e ser parte da expansão da felicidade por todo o nosso planeta Por favor, permita que o pensamento central dessa meditação de hoje permaneça para sempre com você Ao elevar minha consciência de abundância, eu faço minha contribuição para curar o mundo Namastê E aí 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 Obrigado.